Fala galera, o rolê hoje vai ser aqui no centro de treinamento de downhill É uma pista que a gente fez, que tem alguns pulos grandes A gente reativou ela tem poucos dias Vou mostrá-la aí pra vocês Começa com dois duplões bem grandes Tem que pedalar bastante pra passar Passou o primeiro, pedala de novo pro segundo Passa o segundo, mesinha simbólica Pula em curva Agora vem pro step down Tobogar Mesão Pula em curva Agora vai pro último pulo da pista Que é um hipzão lateral E é isso aí galera Essa foi a pista Do centro de treinamento de downhill Espero que vocês tenham gostado